Eu já trabalhei, tô terminando o servidor do GAMTA de um cara Se eu quero ponto pra terminar meu servidor, me dá as quantas pontas aí que eu termino Tô 2 dias trabalhando, não sei se não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Após a empresa da Rafa, pode sair a empresa da LF Olha que doideia, a minha tá mandando ir por aí, é reto Não, a minha é mandando ir pra aí, é o que eles estão dizendo Pois é, a minha tá mandando ir por aí, não é que você vai matar ele Sérgio, eu fiz alteração de roça Eu fiz a minha alteração de roça, eu não mando ir pra ele Deixa eu ver aqui Vai ser por cima, eu vou matar o ponto ali pro pai sair Pronto Não, é aqui mesmo parceiro, é aqui mesmo, positivo Estamos em que país mesmo, hein? É Alemanha Só o outro tá pela contramão, olha lá Muito doide isso Fala de errinho Só pode me avisar por favor, quem que é o último da Rafa Será que eu consegui me errar? É, 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 é Olha, está de posicionar Vai levar o... Ah, seguradinho ali na frente, viu pessoal? Pessoal da Rafa Poderia me informar por favor, quem que é o último que vai sair? O último é o titânio, positivo Beleza, meu querido, beleza, muito obrigado aí, viu? Passou, passou, foi O cara cansou ali O cara tá levando A... A... O trailer de pegar Os troncos Vazio Hum Mole Me aleiu Bão Vem Rehuman Omera Todo Que Vem Que faz o trailer e guarda lá Poxa Morte dessa Mas Em Faz o trailer e guarda lá Pronto Te Pa No Mas aí a gente vai ficar vazio, né? É bom o pezinho. Ô, Paulo, tá copiando aí, Paulo? Segura, senhora. Bateando aqui. Segura, segura. Pessoa aqui foi mal, viu? Trancou o celular e ainda vendeu o celular pro cara. Após a empresa TLE, pode sair a TNT. O último da TLE era quem mesmo? Netinho, o último da TLE era. Sou eu, Netinho. Sou eu, Netinho. Pode sair. Ok, amigo. Vamos sair aqui. Netinho, seu limpo, você tá em live? Desculpa, Cristiano. Você pode repetir, por favor? Você está em live? Tô sim, meu querido. Tô sim. Tô sim, meu querido. Tô sim. Não deu live, ele é novo. Tô totalmente distrado. Cara, eu tive o melhor professor, né? . E aí . . . . E aí o cara que lá o que é por último após a TNT pode ser alto hahaha haha deve ser melhor tb vira que eu fiz com a dor tuas ficaria assim eu estou aqui m 중 eu me pimenta eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui ele não está bem stop eu sou e nunca cachaça é que a opatria roubou tudo ali oi vai bater 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 e vai bater e vai bater o cara não espere é oi 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 E aí e tá ligado o motor aí já bolo eu não pago que eu não sei e aí E aí E aí aqui é que você pode estar com a saiga é depois que está lá e colorido aí o cristian está sem para-choque roubaram, assaltaram ele Cristian não percebeu mas rapaz eu estava sentindo por hora no Brasil eu estou foda não, eu acho que é que eu perdi porque eu não abastei tudo que eu quero gastar o que sobrou foi isso ai que sobrou olha os caras que fez um V ali o cara fez um V com o carro dele o outro achou que ele fez um L olha lá o V está aqui eu comecei um V e soltou o carro que virou um V vai puxando 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 após pode saia lá tudo vai puxando Cláudio não aí. Gabriel. Oi. Bola atrás do cara aí. Vai, cara. Positivo, pessoal. É o último da TNLogística sair agora. A gente vai sair, será? Pode seguir agora a Alauto. Após a Alauto, pode sair a rua do Minas. Meu áudio está muito alto. Beleza. E o TNLogística, como é que o TNLogística sair agora? Não é que o TNLogística está em Regnau. Não é um Regnau? Não é um Regnau. É não. É por aqui. Pode sair a Cobra Fuma. Claro, a Cobra. Beleza. Mas se você botou por aí, mas os caras estavam entrando ali. Não, a galera do Minas. Eu estava em Brasília. 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 Ah eu estava em Brasília todos os caras a camontas. Eu estavaillando do Minas Carnau. é é é é esse transporte pode sair no é é é é é é é é é Vamos lá, mas espera aí que você... Não, eu parei, eu vou te confirmar, mas eu parei e botei o mapa lá para poder tirar o ponto que eu dei ali para o mapa. Alguém clicar certo aí, eu devo acampar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou perder a carga, eu vou ser o dedo. Já? Carga de vento, eu vou volar nessa carga. É perigosa essa casa Saúde Ao vivo Meu pé, velho, tá embolado, moleque Todos vão sentar o... Eu sou a Blue York, eu tenho muita vontade E o cara tá ali em trem, então sentando a volta É igual a minha ali, bateu no 110, segurou no 110 Ele também tá carregando bem? Com certeza E o dele é compreendido Eu tenho a vaca Ele é a vaca Ele é comente E aí E aí E aí Vamos que já está ganhando esse papelato E aí 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 E tem um cara da TNT aqui atrás de mim E aí 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 A A E aí E aí A O passeio de que lá não foi para o primeiro passeio É do passado Vou ampliar não Porque ele não tem que ir para o primeiro passeio Não tem ideia, você não vou Vamos dar passe A galera está indo para o posto É, não quer ultrapassar não A galera vai parar no posto aqui Fazer o que, abastecer? Não sei, como tem gente ali Mas vai estar Como tem gente, não sei se é para parar aqui Quase que eu dou uma pancada agora no carro Não, quem está lá na frente Não, parar lá aqui, parar lá em cima E aí Navigaram lá, que é para parar Ficar de novo Que é para parar A gente tem que ir para parar A gente tem que ir para parar E aí Como é amestres, mudo fazer A gente tem que ir para parar A gente tem que ir para parar A gente tem que ir para parar O que houve aqui? Olha que jada, que eu pensei que vão parar aqui Cadê vocês? Eles pararam bem ali Eu não sei o caminhão de parado Parou o lugar errado, a gente pode ficar aqui Atau? 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 Vamos deixar isso aqui Vou filmar Vou dar uma saída aqui, galera Porque eu vou fazer um processo aqui no celular No rapaz, eu to assistindo o vídeo aqui pra ver Rapaz, você pele está filmando, o lugar errado também Então vai pode não, porque lá está fechado Trazem ninguém irritado Não passa a Mumbai Tem que ser pela ronda ou via normal Diga que o motor foi esse Não vale, esse aqui está ligado aqui mas não, não pode, não aguenta nada Gabriel é motorista, viu? Oh, valeu Tô com uma câmera zero aqui, isso não é de você Opa Desculpa irmão, não precisa atenção não, desculpa Eu vou fazer uma loucura aqui, eu vou deixar aqui Eu vou fazer uma volta ali, sei lá, não adianta ali Eu vou fazer uma volta que fica lá assim, né? Eu vou fazer uma volta, se você fizer a volta ali, quem está na contramão Aham Dá para ir Vou fazer isso aqui, isso é rapidão, senão o cara ali chegou errado Pode ir aí, pode ir né Beleza Muito bem, obrigado Obrigado Já ele clodinou aí, clodinou Cuidado Esca aí Vai ser legal Pode passar aí Arroguinha, arroguinha É arroguinha 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 Pronto Eu não consegui ligar A gente está gravando lá Isso, mas é uma bagunça que é Ele trancou aqui A gente pode passar Não pode Ele trancou, mas a gente pode passar O cara está aqui Passa o PMT Segura aí Pode passar aí Vai bolando o pessoal aí Na frente aí Não quero Não quero Ô bici, pode ir puxando aí Láudo também Não quero Não quero Vem Cristiano Oi Oi Deixem uma vaga aí Na frente pra nós Não sei, pode ser a vaga de um carro Não sei É quando sair Vai, garreia aí Ô logo, pode passar ele aí que eu acho que ele está bugado Vai Pode passar aí logo Vambora Pode passar aí logo Pode passar aí logo Vambora Claudiano, é pra ultrapassar aí lá pra frente como é? É pra ficar te esperando Não Não, o céu tiver pra você estar lá na frente Porque lá na frente não tem vaga Agora tem que ficar aqui atrás Tá na frente não tem vaga O pessoal que passa a arma aí Não, então é melhor ficar aqui pra não causar o acidente viu Positivo, positivo Tem uma vaga Ô, já pode usar a luz Que legal Tem uma vaga Tem uma vaga que fez a luz Tem uma vaga que fez a luz Oi? Fiz a luz Tudo bem Tá escuro Pode passar aí, Rafa Cega atrás da lota aí Ô, é pra chegar lá 10 horas Pode ir Vocês vão ir pra frente ou não? Comida 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 ac distance Preto Comida Comida Cons payment Comida 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 Vamos ver o que chega primeiro Nossa, é, tem quase que chegar aqui Primeiro não Bora, 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 bora Puxa, a gente não tá saindo Eu não sei, não Então, como é que estão andando já? Estão andando Eu não sei E aí E aí E aí E aí E aí parou segura fala que caramba o goi ta top tem que ir ai que eu vou fazer uma volta para subir para o despegar o goi o goi o goi para frente o goi o goi o goi o goi o goi segura vou me acelerar para reparar para pegar eu já segurei meu gps o goi o goi vai doido de um goi está pronto que reconforto que reconforto com que reconforto ele deve vir ele deve ir ele deve ser ele deve ser O que é isso? O que é a roda da mulancha? Vamos ficar sabendo, esse atalho não vai contar nada, nem a minha não deu Eu não deveria ser parceiro, eu bati quase Aqui o filho chora e a mãe não vê É isso ai mano Foi mal, mãe bruxo Foi mal Aqui nós vamos 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 Tchau, tchau. 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 Ei, ei, o que você quer levar aquele gelar? É o que você quer que caísse com o dedo para trás? Ah, tá, não é? Eu tô jogando com os filmes aqui. Tô bem perto do volante. Eu vejo tudo aqui. Vamos lá, será? Calma, tá bom, calma. A gente tá sem carga. A gente tá sem carga. A gente tá sem carga. Isso aí é trollagem. Não pode não. Vamos lá. Você acha que está quebama, você mexica. Vai buzzar. Agora, chique esse. Olha a faca de tincas. Gran comprehensive. 19 , 19 , 19 . Americ SCP , Halberdanto. Blogtir direto pt0 vivido, Gabriel, ad pesar os jogadores de mundo. Jogo da velha 19 , 19 . Jamwerd , 17. Vamosatem beber três vezes, tal. 10 reais aí ? Não é não, né? posso colar a nossa ameste é boa mesmo momento que eu não larguei tu sabe aqui olha com o zoom até o painel você vê tudo em um perfeito tu sabe agora o painel você vê tudo em um perfeito tu sabe agora eu não sabia eu passei um tempo sem dificuldade eu passei um tempão rodando isso mas também eu rodando um tempão só com a câmera normal só com a câmera parece que está tudo lento e aí 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 mas eu preciso retirar Eita Cuba não é a porreta Eita Cuba, segura Eita Cuba, estava tão legal Fica vivo esse Kanku? Fica vivo? quebrou com o setor quebrou com o setor quebrou com o setor quebrou com o setor o setor os barcos são 20 por hora parou o setor está mais alto Se fosse uma carga pesada, uma carga massa. Olha o frio como que é bom. Ixi, está travado ali, lá atrás. Ele está sem microfone, tá, gurizada? Oi? Valeu aí, gurizada, desculpe por qualquer coisa. Desculpe. Pode passar ele. Aperto. Opa! Está muito pesado, chefe. Agora estamos nos 368. É, estamos perto. Cento... Cento... Cento dez quilômetros. Cento dez quilômetros. Certo, vamos lá. Teve todo a noite. Elタogen final... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita, curvinha ali quase. Curva com ladeira. Você tá falando do caminhão. Parou de novo. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é, o Samar colocou na live aqui ó, hum, que delícia! O que é isso? Não, agora não né, porque vai ter que vir, vamos fazer o contorno aqui embaixo Pode passar ai, pode passar ai Posso ir? Não, rodou minas aqui, pode passar Ô Jerry, ele colocou aqui ó, frescos mas são uma delícia, tem esse alimento assado, só temperar e fomeu É ai eu vou me calar com o reforço dele ai Agora eu não perdi isso ai, vamos calar A live ta bem perdi isso ai Isso aqui já ta virando novela da Globo hein Ta virando novela da Globo Tá virando novela Que coisa é até a próxima Ah Tchau 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 O que é que faz? Não para logo tudo, porque é só andando e parando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, não adianta passar não, porque estão parando muito ali. A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! 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 Acho que tem um comboio que eu fui mesmo, gente! Opa! Errou! Errei a rota aí, pessoal! Não me segue! Que legal, hein? Ah, o cara errou a saca! Segue em frente ali! Sim, sim, sim! Eu identifiquei, valeu! Deus conselha ele! Opa! 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 É isso aí! Opa! 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 E aí a Ah tá, trapassa a tocaça também Trapassa a toa Trapassa a toa Trapassa a toa Trapassa Não vou disputar não, Gabriel Vambora Vai ficar chegando Agora O cara falando Trapassa a toa Não vou atravassar A gente é na frente deles O problema deles Ah não, que isso, meu Ai A gente não acha que a galera é pro mundo, cara A gente não acha que a galera é pro mundo, cara O problema é esse O problema é que você chega A gente não fala nada Na hora do reagrupamento ali Na hora do reagrupamento Nós ia ultrapassar, mas aí não teve espaço A gente não tá falando Achei o rumo e sai do jogo Se necessário e saí, eu saí primeiro porque você Como que você tem que cuidar disso aqui, ué? Concordo com você Mas a gente tava depois da TNT E aí faz o que? Fica esperando? Eles agora tão andando Não sei não, fica aí Eles agora tão andando Não sei não, fica aí Que aí Que aí Queria ultrapassar Não quer deixá Precisam ultrapassar Não queria ultrapassar A gente tava depois da TNT E ele sabe, ele é depois da LAL Ok, ele foi pra passar Não gosto de fazer ultrapassagem, não me compõe nenhum, mas depois ele não me compõe E aí, ele pode ultrapassar Fecha pelo verde, negado No invés dele chegar na hora lá do outro bicho lá Então, pode ultrapassar a gente ali, beleza, mas não ultrapassar, não deixou? Era fechado, né? Ultrapassa por lá naquilo Os YouTube fazem que ele estava querendo fechar E aí, já, já! Tome mil, pode ultrapassar Pai, voilà, é ae a cobra fuma no reagrupamento inteiro, eu mandei ultrapassar, mas ai não deram o que passa tem que seguir minha ordem ao de fazer emprego eu só mandei, fechou? Muitas vezes deixa o cara entrar na frente, qualquer emprego que tiver na frente, faça rápido tem a grupe lá para o seu companheiro e tal, vamos embora Ainda falta de 90km ai ele vai pelar com a pedreira ali já é 10 e 15 ela para matar lá, ela vai ter onde passa o tempo eu ateliço, e eu ateliço a gente vai tomar uma multa deu eu tenho que tomar mesmo só obedeço ao trânsito quando tem alguém no sinal não tiver, multiplay não obedece o trânsito não eu desligo quando ficar a pita com off, com off eu aceito tudo eu boto chuva, boto cansaço, toda regra eu sigo, mas no online não, não vai ficar pra caramba eu vou ficar parado com o câncer também é o delay quando ficar pisando é certo é, tem ideia tá lá paradão no final tem ninguém aí quando abre pra mim vem um banho de fogo tem um trancadão bonitinho aí vai fica bem feliz da vida a gente vai falar que eu vou voltar pode dar feita também mas o cara vai tomar 3 dias e você fica 3 dias boa a sua raiva é tão grande que se você vê se o cara ouvir você é meio que o pau nele mas 3 dias não vale a pena então no máximo uns 30 dias não vê você ficar pensando na vida não 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 Eu não sabia, mas o final era depois dele, depois da TNT, mas o final da SPAN aqui. Depois que eu falei para ele, nós estávamos depois da TNT. Ah, mas esse aí não é só pedir, vocês sabem que a gente era na tua frente. Não precisa pedir nada não, eu pedi antes para ultrapassar, não queria deixar. Que horror, né? Pois é, ele ficou atrasando o comboio, simulando a demora de fim da pé. Simula a partir do comboio. Todo comboio não é para simular. Não é para simular carga. Não é para simular carga. Não é para simular carga. É todo comboio quando fica em perigo. Não existe como um calife na frente. Não é para simular carga. Porque quando tem muita gente, está assim mesmo. Somos tudo. Quando a gente chega a pé, aparece a galera. Está bem, né? 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 Foi show de bola, hein, pessoal? Não sei. Não vi não, mano. Tô com a câmera de guarda e não vi. Bati ali, hein? Não vi, eu bati. Bati aqui, né, Gabriel? Bati aqui, né, Gabriel? Gabriel, eu quero me bater no carro. De boa. Eu não tenho PX, não, porque eu não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?